Muito bem, então vamos começar aqui aprendendo a medir resistência. Então, obviamente, o ponto de prova preta vai no comum do multímetro e a vermelha vai, se eu quero medir resistência, está aqui a resistência, tem que vir aqui no meio, nesse multímetro. Se eu quero medir resistência, eu vou escolher uma dessas escalas aqui que mede, que trabalha com resistência. Pois bem, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai aprender é se eu tenho aqui um circuito. Eu tenho aqui um circuito e eu tenho, vamos organizar melhor aqui os fios, né? Esse circuito, ele tem várias resistências, eu vou colocar aí na tela que circuito que é esse, o esquema dele, e ele está alimentado por uma bateria. Pois bem, a primeira coisa quando a gente vai medir resistência em um circuito é tirar a alimentação do circuito, pessoal. Isso é muito, muito, muito importante. Aliás, talvez seja a lição mais valiosa de todo este curso, é que se você for medir resistência elétrica, você tem que tirar a alimentação do circuito. Então, você tira a alimentação, você desliga o circuito e deixa o circuito sem alimentação. Tira ele da tomada, tira da bateria, deixa ele sem alimentação. Porque essa é uma das principais causas de queima de multímetros. É você medir a resistência de um circuito que está energizado. E aqui cabe também um adendo. Alguns tipos de circuito, você não pode simplesmente tirar ele da tomada, desligar no botão, desligar na chave e direto medir resistência, principalmente se o circuito tiver capacitores. Porque o capacitor, ele armazena energia. Então, às vezes você tira o circuito da tomada, desliga ele e ainda tem energia circulando no circuito por causa dos capacitores estarem carregados. Então, se a sua placa que você quer analisar tiver capacitores, é importante que você descarregue primeiro os capacitores antes de efetuar qualquer medida com o multímetro. Então, muito bem. Uma vez que eu tirei energia aqui do nosso circuito, a gente vai aprender, então, como medir a resistência desses resistores. Ok, galera. Então, vamos lá. Vamos medir a resistência. Eu vou pegar aqui a resistência desse primeiro resistor aqui. Eu quero medir a resistência desse primeiro resistor. Qual é o grande erro que os técnicos ou os aprendizes podem cometer na hora de querer ler a resistência de um resistor específico? É você pegar, vamos colocar lá, por exemplo, esse resistor aqui, pelo código de cores dele, eu sei que ele é de 220 kOhm. Eu pegar, então, se ele é de 220 kOhm, eu tenho que usar a escala maior, de 20 MB. Eu pegar e colocar aqui as pontas de prova no resistor. Esse é o grande erro, pessoal. Porque, olha só, está vendo que está dando zero? Por que está dando zero? Por que está errado isso aqui? Porque esse resistor, ele não está sozinho no circuito. Quando eu pego as minhas pontas de prova e eu meço a resistência daqui até aqui, eu tenho que lembrar que a corrente que sai de uma ponta de prova até chegar em outra, ela pode estar passando por outros resistores que podem estar em paralelo com ele. E o que, na verdade, eu vou estar medindo não vai ser a resistência só desse resistor. Nesse caso aqui é um exemplo típico. Eu tenho um resistor e, quando eu coloco a ponta de prova daqui até aqui, ele dá zero, porque desse ponto em que está a ponta de prova vermelha até o ponto em que está a ponta de prova preta, a resistência equivalente vai dar muito baixa. Por que isso? Porque em paralelo com esse resistor aqui que eu estou medindo, eu tenho outros dois resistores. Então, não adianta eu colocar a ponta de prova em cima de um resistor, porque eu tenho outros dois resistores em paralelo e o que o multímetro vai medir vai ser a resistência equivalente entre eles. É a resistência equivalente entre esse ponto e esse ponto. Então, o multímetro, mesmo que eu coloque a ponta de prova em cima de um resistor, se tiver outros componentes em paralelo com ele, o que ele vai pegar, na verdade, vai ser a resistência equivalente, a resistência aqui total entre esse ponto e esse ponto. Por isso, eu não devo, se o resistor estiver em uma placa ou em um protoboard, eu não devo medir a resistência de um resistor com esse resistor conectado no circuito, como eu estou tentando fazer aqui. Qual é a maneira certa de eu medir a resistência de um resistor? Bom, primeira coisa, né, gente? Código de cores vocês têm que conhecer. Mas, às vezes, o código de cores está apagado e você não consegue ler o valor do resistor. E aí, o que você faz, então? Você vem e tira um dos terminais, tanto faz de qual lado, você tira, tira a solda ou desconecta um dos terminais do resistor. E aí, você coloca lá, mede uma ponta aqui, uma ponta de prova de um lado, outro do outro. E aí, olha só, 0.22. Mas por que deu 0.22 se esse resistor é de 220K? Ora, a gente não está medindo aqui 20M? Pois é. Então, tudo que eu for medir nessa escala de 20M, tudo que for aparecer aqui, estará em Mega. Então, quando eu coloquei aqui, quando eu fiz a medida, quer dizer o quê? Que esse resistor aqui é de 0.22 Mega. que é 0.22 Mega é a mesma coisa que 220K. Mas percebam que, para fazer isso, eu tive que desconectar um dos terminais do resistor no circuito. Porque eu desconectando, eu tirei o resistor do circuito, esse resistor já não pode estar mais em paralelo com ninguém. Então, essa é a forma como nós medimos a resistência de um resistor que esteja em um circuito. Primeiro, então, eu tenho que tirar a energia do circuito. Depois que eu tire a energia do circuito, eu tenho que desconectar um dos terminais do resistor para medir a resistência só dele. Porque se eu medir de uma ponta até a outra, ele vai pegar todos os outros componentes que estiverem em paralelo com ele e eu não vou medir a resistência daquele componente, mas sim da associação inteira. Está ok? Então, na próxima aula, a gente continua a medir resistências.